Um jovem rapaz cuja ambição era praticamente ser um dos melhores imitadores de Silvio Santos. Primeiro candidato, Adenolis! Vai, Adenolis! Tá certo, pessoal? Cheguei a esta final, muito grato pela colaboração de todos. Eu vou ganhar esse cara que tá aqui do lado, que não tá com nada. Ele não tá com nada, ele vai perder. Tá certo? Eu vou ganhar isso aqui. Oi, oi, mas vai pra lá você, vem pra cá, você vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Oi, tá certo? Maravilhoso, Adenolis! Obrigado, obrigado! Nosso primeiro jurado, Robson Silva! Impressionante, o maior imitador de Silvio Santos que eu já vi na minha vida! Muito bom, nosso amigo Bob Júnior, qual a sua opinião? Você é o futuro show da televisão brasileira. Maravilhoso, Adenolis! Parabéns, meu querido! Parabéns! Nosso segundo candidato vai ficar difícil pra ele agora. Ângelo! Oi, vai pra lá, vai pra lá! Lombardi, 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 vem cá, Lombardi! O que é isso? Ai, ai, ai! Robson Nunes, seu comentário! Simplesmente uma bosta! É, amigo, vai ficar difícil. Bob Júnior! Eu nunca vi pior imitador, pior imitador em toda a minha vida! Fora! 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 Desolado e deprimido, Ângelo praticamente não sabia como preencher o abismo de frustração que o separava de seu ídolo. Desgraçados, eles me arruinaram. Seus sentimentos se misturavam. Raiva, frustração, angústia, vingança se fundiam, deformando aquele jovem fracassado. Eu tenho talento, eu tenho talento, eu tenho talento, eu sei que eu tenho talento. Dando vida a um novo ser, o monstro estava vivo. Ai, bá, oi! Oi! Ai, bá, sabe para a senhora, minha voz certinho, certo? Cadê? Bá, oi! Ai, bá, oi! Ih, seu estilo! Eu sou sua fã, Perun! Eu vou levar 20 facadas! Toma! 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 E nem os mais próximos escapavam. Ai, bá, oi! Toma! 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 E nem os mais próximos escapavam, praticamente. Ai, bá, oi! Com vocês, a Denunis! O meu Deus sobe mais, apesar... Ângelo, vinga-se de todos que um dia acaçolaram dele, saciando sua sede de vingança. Vingança essa que praticamente parava sobre os ombros de todos que um dia duvidaram de seu talento. Chegamos a mais um final de mais um show de imitações do Silvio Santos. Gostaram? Bom, chegamos a mais um final de nosso programa. Obrigado, minhas colegas de trabalho. Tenham todos um ótimo domingo e uma ótima semana. Vai, maestro! Moral da história Talentoso os que praticamente transforma desgraça em showbiz Música